Boa tarde galerinha, boa tarde galerinha Sejam todos bem-vindos ao canal O canal mostrando pra vocês aí, ó Vila Clarice Aqui é Vila Clarice A estação aí, ó Vila Clarice Vila Clarice Aqui fica bem pertinho do pico do Jaraguá, viu galerinha Vila Clarice Vila Clarice E aí galerinha, ó O trem chegando aí na estação Vila Clarice Olha aí galera Vila Clarice E aí E aí Obrigado.